Música Eu vesti o ratom nação de Vinópolis, no interior de Minas Gerais. Por ser militante de esquerda, na época da ditadura, se escondia da polícia dentro dos cinemas. Daí seu gosto pela sétima arte. Começou na profissão quando estava exilado no Chile. De volta ao Brasil, no final da década de 70, Eu vesti o de liça o primeiro curta, ao lado de Fausto Hugo Prats. Criação. Uma animação bem recebida em todos os festivais onde participou. Atualmente, tem no seu currículo 15 trabalhos. Entre eles, O Menino Maluquinho, A Dança dos Bonecos e o polêmico Batismo de Sangue. Na verdade, naqueles anos em que a gente teve que submergir, né? Eu emergia dentro das salas de cinema. Porque tinha que ficar... De alguma forma, você tinha que estar passando o tempo ali, né? E às vezes, situações não muito confortáveis, digamos. E a sala de cinema era um refúgio maravilhoso, né? A ideia era como você saltar os muros do hospício, fazer imagens lá dentro E pular cá para fora e mostrar para a sociedade Que tipo de depósito de gente que a sociedade criava E que ela escondia, como se você varresse para debaixo do tapete Uma sujeira que você mesmo provocava. Porque essa questão das rádios comunitárias no Brasil não é uma coisa bem resolvida Quer dizer, se continua com esse problema Quer dizer, ainda não se encontrou um meio de campo para essa coisa Quer dizer, o Misael dizia, por exemplo, até eu estar no filme De que essa história de que interfere nos rádios de aeroporto e etc Ele diz que isso é um 7-1 Isso é balela que não interfere Que basta você separar os sinais, etc Mas, na verdade, quer dizer, essa dificuldade de você ter acesso aos meios de comunicação De alguma forma, ela permanece A gente sabe muito bem como as concessões são feitas Como as concessões são dadas, muitas vezes, a políticos, rádios, televisões, etc E negadas para certas propostas de rádio comunitária E a Rádio Favela era uma rádio que nasceu assim Ela foi uma rádio que nasceu com essa proposta realmente autenticamente comunitária Então, na época, o filme provocou muita discussão Eles estavam muito machucados Eles foram muito machucados Quer dizer, o rosto do Ivo, por exemplo, parece que era uma massa de sangue E quando o Cardial foi visitá-los Quer dizer, as marcas já tinham desaparecido um pouco Mas continuavam muito fortes no rosto dele E quando eles dizem para o Cardial O Cardial falou, ah, vocês podem falar comigo, é verdade Não vai acontecer nada com vocês E ele diz, mas como, Cardial, o que você pode garantir? Nós fomos muito torturados e continuamos sendo ameaçados o tempo inteiro O Cardial disse para eles, mas me disseram que vocês se machucaram porque caíram da escada Ou seja, havia um cinismo por trás disso Quer dizer, caíram todos da escada e todos se machucaram daquela forma Quer dizer, a cúpula, essa hierarquia da Igreja Alta, a hierarquia estava comprometida com o regime militar Rezava, rezava a missa para eles Então, quer dizer, eles ficaram nessa época muito sozinhos É claro que você tinha uma figura como a do Dom Paulo Evaristo Arnes Dom Helder Camba Mas assim, a hierarquia oficial da Igreja, o Vaticano O Tito, quando foi para o Vaticano, não conseguiu ficar lá Porque ele era tratado como padre terrorista Como o senhor garante isso? Fomos muito torturados E somos ameaçados constantemente, Cardial Mas os senhores não foram presos celebrando missa Não é verdade?